As vidas que tem que passar, as que só tem que dar, as minhas pessoas. As minhas colheres fossem como esta divórcia, já não havia pago, hoje não havia pago. Hoje eu nunca pensava estar à procura, dizer aventura, só para não estar fora. As minhas colheres fossem como esta divórcia, já não havia pago, hoje não havia pago. As minhas colheres fossem como esta divórcia, já não havia pago, hoje não havia pago.